Ah, bora gravada, meu! Esse vídeo é um oferecimento de Opera GX. É um navegador feito pra você que é gamer. Ele tem esse detalhe todo em neon. Uau! E outra, dá pra você deixar do seu jeito, ó. Você vai na GX Store, tem um monte de mods, ó. Tem um do God of War. Vou colocar um mod de God of War, instalar. A música de fundo é tensa. Quando você abre a aba, também tem um som, ó. Quando você apertava pra começar o jogo no Play 2. É perfeito. E tem pra PC e também tem pra celular. Você balança, ó. E o da hora dele é que ele é muito prático. Aqui tem a sidebar. Eu quero colocar mais coisa. O Instagram e o TikTok. Pronto. Ah, mas eu uso outro navegador e o meu histórico. Você vai em configurações, importar marcadores e configurações. Aí você escolhe qual seu antigo navegador e você puxa tudo pro Opera GX. Enfim, vou deixar o link na descrição pra você baixar agora mesmo. O link tá aí. E você que instalou, comenta aí. Instalei o GX. E bora pra mais um react. Sobrenome erótico. Este vídeo pode ser impróprio para alguns usuários. Compreendo e quero continuar. Eu tava demorando pra postar vídeo novo. Galera ficou puta querendo arrancar meus ovos. Ou seja, desde 2013 eu enrolo pra pro... Vixe. Eu enrolo pra postar vídeo. Eu sempre postei pouco vídeo. Eu sou o youtuber, mas... Como é que fala quando o cara não é muito de postar? Low profile. Porque aí eu vivo a vida. Viver a vida. Acima de tudo tem que viver a vida, caralho. E aí, tudo bom? Eu não sei se vocês viram, mas nesse mês eu ganhei um prêmio no YouPix. E com esse prêmio saiu uma matéria minha no IG divulgando meu nome completo. E esse foi o motivo pra eu tá criando esse vídeo de agora. Geralmente o pessoal olha meu nome, tipo Júlio Cossiello, e acha ele sensacional, tá ligado? Só que a pessoa tá muito errada. O meu nome já começa uma bosta, porque o pessoal escreve ele errado, confundindo ele com mês. E é meio chato você ter que ficar corrigindo as pessoas sempre. Caralho, eu tô com muita vergonha. É muito ruim, né? E eu não consigo ficar fingindo aqui pra vocês não. Vocês ficam, ai, o Júlio só reclama dele. Tipo, não é ruim, o roteiro não é ruim, a piada não é ruim. Mas é completamente diferente de uma gravação que eu faria hoje, sabe? Aí dá um, sei lá, mano, dá uma sensação estranha. Óbvio que faz tudo parte, né? Mas... Nome do meu filho, você acredita? Olha lá. Blasch Kowski. Nome do meu filho, Blasch Kowski. Nome do meu filho, você acredita? Blasch Kowski. O seu? Júlio? É com I ou com H? Posso fazer uma pergunta também? Qual a dificuldade? É Jú-li-ô. Você viu o tom de I que tem no meio? Jú-li-ô. Se fosse com H, não ia ter tom de I e não ia ter essa pausa. Ia ser direto, ia ser Jú-lho. Ah, mas você pronuncia ele com H, você pronuncia ele rápido. Minha filha, você acha que o meu nome ia homenagear a porra de um mês? O meu nome homenageia o imperador de Roma. Guarda... Nossa. Isso aí na época da escola que a galera ficava... Hoje ninguém... Eu tenho 30 anos. Você tá velho. Você só vai no lugar que tem velho, né? Eu não chego mais em um lugar que tem alguém de 12 anos. Você vai falar... Júlio? É um mês? Então hoje já não é mais um problema isso aí. Pô, senhor Júlio Cunha, eu entendi como escreve seu nome já, tá? Mas você já pode se retirar, porque você perdeu o emprego devido a sua falta de educação, tá, seu arrombado? Se retira daqui antes que eu te dou dois tiros de 38, tá ligado? Você não é empada, mano. Mas eu vou te encher de azeitona, seu filho da puta. Sai dessa porra? Me segura. Alguém me segura. Uma coisa que tá começando a melhorar aí, são as ceninhas. Eu já comecei a fazer umas ceninhas aí. Foi legal, isso foi legal. Legal, na medida do possível. Bonde dos Júlios, hein? Você que for Júlio, comenta aí. Você também é César. Todo Júlio é César. Apenas 5% dos Júlios não são César. Maldito Imperador de Roma. É isso toda vez que eu tenho vontade de já chegar soletrando meu nome, só que eu acho que também é da merda, porque o povo é muito burro, ele insiste ser burro. Seu nome é J-U-L-I-O. É J-U-E-L-I-O. Tá certo assim? E o Tad Brickestimi, cara? Olha lá, já tava usando os memes já, ó. E esse nome, eu acho que ele foi dado por causa do Imperador de Roma, Júlio César, lá que eu odeio só por causa de eu ter o nome dele. Eu odeio, é foda. Eu queria saber da minha mãe o verdadeiro motivo de eu ter esse nome, e acabei gravando um vídeo aqui da webcam no computador, perguntando pra ela. Mãe, por que que meu nome é... Nossa, eu não lembrava disso aí não, tá? Júlio César, quem deu esse nome? Eu faço, o quê? Tipo, uma dúvida. Por quê? Ai, meu Deus, que coisa chata. Você nem deve saber quem é a Júlio César. Quem? Ô, vocês. Eu sei. Quem é a Júlio César? Eu não sei nada, é da... Ela não sabe. Minha mãe, isso aí é muito minha mãe. Minha mãe é isso. E ela continua assim, mano. Sei lá, o véio lá. E eu lembro uma época que eu sempre gravava as coisas assim da minha mãe, só que eu não mostrava o rosto dela, né? E ela sempre tava, ah, sei lá, para de encher o saco. Teve uma época que a galera começou a falar, mano, sua mãe não gosta de você. Eu lia vários comentários, tipo, mano, olha como a mãe dele trata ele. Esse é o jeitinho dela. Você que tá aí. Você fala, ah, minha mãe é chata. Ah, meu pai é chato. Você vai virar um dos dois. Eu não virei meu pai porque eu tô vivo. Eu tô cada dia mais parecido com a minha mãe. As respostas. Sabe? A idade chega pra todos. Você vai ser exatamente igual a sua mãe ou seu pai. Pode anotar. Ela não sabia muito bem, né? Aí depois do Júlio e do César, vem a parte do meu nome que eu mais odeio, que é Pinto. É, eu tenho Pinto no nome. Pinto. Tenho que falar com o Tom ainda. Pinto. Eu tenho Pinto no nome. Nossa, na época da escola isso era um inferno do caralho. E é uns bagulho bobo. Porque hoje, se meu apelido fosse Pinto, eu ia rachar o bico. Na época da escola você pega a pilha dos bagulho besta. Então os caras iam lá, me chamavam de Pinto. Eu já... Ficava zoando. E a sala inteira falando... Por causa do seu nome. Porra, mano. Você fica tipo... Caralho, por quê? Outra coisa que me pegava, os caras me chamavam pelo nome da minha irmã. E aí é Tereza. Porra, mano. O bagulho me quebrava. Ah, vai tomar no cu, cara. Você pega a pilha dos bagulho idiota. Mas não dá. É normal. Faz parte da vida. É... Você é o Júlio César Pinto, né? Eu me confundi aqui. Tem dois Júlios na sala. Só pra eu confirmar, pra eu anotar aqui. É Pinto? É. Olha lá. Sou eu mesmo. A risada da sala inteira, tá ligado? Essa zoeira deixou de ser um problema porque eu aprendi a lidar com isso. Aprendi da pior forma, mas aprendi. No começo, quando o pessoal ria do meu nome, eu dava aquelas risadas sem graça, fingindo que tava entrando na brincadeira. Júlio César Pinto. Olha lá. Sou eu, professora. Era exatamente assim na escola, mano. Aí depois eu já comecei a apelar um pouco e fui pra fase do xingo. Júlio César Pinto. Sou eu, professora. Ah, vai, ô, tomar no seu cu, ô, filha da puta. Ah, ô. Se fudeu, ô, putado, babacão. Se é criança agora, pra ficar rindo, ô, vira maduro, ô, seu otário. Trouxão. Dá meu caderno aí antes que eu pegue a sua cara, vai. Era isso aí mesmo, mano. Era isso aí mesmo. Até as fases. Primeiro você só rir sem graça, depois você perde a linha, depois... Aí piora. Eu já fui direto pra parte depravada, que foi a mais eficaz de todas, porque ninguém falava nada, nem me respondia. Júlio César Pinto. Sou eu, professora. E, ó lá, falou de Pinto, vocês vão ficar dando um sorrisinho do meu lado. Não pode falar de Pinto que vocês se abrem. E pra completar, o meu nome tem a única parte bonita que é Cossiello, mas ela também sofre um monte de problema. A primeira parte é que o pessoal pronuncia errado. Ao invés de falar Cossiello, o povo fala Cossiello. Isso aí, isso aí eu já acostumei. Já virou, já virou meu nome. Cossiello. Já faz tanto tempo que eu já acostumei. Começou umas senhoras a me parar na rua agora. Ai, eu adoro você. Uma véia, véia, é véia. Tem que entender que é véia. As véias não sabem pronunciar Cossiello. Ai, o Cossiello e com o celular assim, a véia. Ai, o Cossiello e ela tentando ajustar a véia, mas o celular assim, ponta do dedo. Ela tentando ajustar, ai, tirar uma foto, Cossiello. Ai, ela vai tirar a selfie, ela tira a foto do céu, porque a véia não sabe virar a câmera. Erram muito o meu nome. Muito, mas muito. Mas eu adoro essas véias, eu me divirto. Ó, velharada que me acompanha, tamo junto, hein. Ai, teve uma vez que foi pior ainda, porque a mulher confundiu Cossiello com Cossiello. Ai, ela foi confirmar meu nome, ela olhou pra mim e falou, é Júlio César Pinto Cossiello? Pinto Cossiello, véi. Você sabe o que é um Pinto Cossiello? É isso aqui. Ah, tá explicado o que que o vídeo dá mais 18. Pô, censura isso aí, eu tô coçando o saco. É o título, né, sobrenome erótico. Ai, eu coçando o saco e falando de Pinto. É, também, eu não me ajudo, né. E essa aí é só mais uma prova de que meu nome foi feito estrategicamente pra me fuder. E mesmo que eu tenha esse sobrenome Pinto, eu não tenho vontade de tirar ele, porque ele veio da minha mãe e seria mancada tirar a parte do nome da minha mãe. Ele veio da minha mãe. É, mano, e essa era a parte que os caras mais zoavam. O Pinto é do pai ou da mãe? O Pinto é da mãe, mano. Minha mãe passou o Pinto pra mim. Mas aí eu consegui ficar com o Pinto só pra mim. Eu não passei o Pinto pros meus filhos, não. Eu passei o cocielo, né. Minha mãe, inclusive, podia ter segurado esse Pinto lá atrás também. E não ter me dado pra dominar, né. Mas tá tudo bem. Eu não tirei, não. Nem vou tirar. Casei, nem tirei. Mantenho o Pinto e Pinto com orgulho. E vou falar, esse vídeo é bom, hein. Começou a ficar bom, hein. Não vou nem elogiar. Ah! Canalha Responde 8! Durante o tempo eu venho reparando que tem gente me cobrando duas coisas aqui no canal. A primeira é a vinheta, que eu nunca mais coloquei. E a segunda é o Canalha Responde, que eu nunca mais fiz. Então eu vim aqui informar pra vocês que isso tudo vai voltar, porque esse vídeo de agora é um Canalha Responde. Óbvio, você deve ter lido aí embaixo. Se você não leu, você, né. Você é meio burro, você tem que ir pra escola. E a vinheta vai voltar agora. E em seguida eu já começo a responder as perguntas. Só tá a vinheta aí, cupad. Pergunta do Gustavo Henrique. Com quem você compra as suas drogas? Com o car... Ó, eu já tava interpretando, daorinha, ó. É... Melhor deixar isso pra lá, né? É meio complicado. Até a qualidade melhorou, tá? Eu troquei de câmera nesse vídeo aqui, certeza. Pergunta do He-Mans SP. He-Mans! Tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. Mano, olha os cotovelo. Eu era magro que o cotovelo era pontudo, ó. Ainda tem, né, esse ossinho aqui. Mas antes ele era muito pra fora, ó. Agora o pai tá como. Esse ano eu vou pros palcos. O stand-up, cê é louco. Eu sou feio e quero saber como pegar uma mina muito gata. Como faço? Paga? Ué. Primeiro passo pra você demonstrar a atitude é quando você vê que uma mina tá te olhando, você tem que ter um olhar, um olhar bom. Você tem que retribuir o olhar dela. E como é que é esse olhar? Uma forma que agrade ela. Nessa hora você não pode mostrar em segurança. Aí, ó. A mina olhando, pá. Chega o cara. A carinha. Finalmente, porra. Eu vou começar a gostar dos vídeos agora. Acho que começou a entrar nos vídeos bons, finalmente. Pergunta do CraftGamerBRs. Nossa. Teve um vídeo que eu já tinha respondido, que eu até falo que eu falava mal do funk. O que você acha sobre a rixa entre roqueiros e panqueiros? Eu acho uma puta do Mediotice, tá ligado? Eu gosto de rock. Ó, caralho. Que roqueiraço, hein? Caralho, hein? Puta roqueiro, cara. Ah, caralho. Ah, não. É outra coisa. É outra coisa. Aqui nos reacts, eu mostrei que teve um vídeo que eu vou lá e falo mal de funk, de muitos anos atrás. Nesse aqui é outra coisa. Eu vou colocar uma música que mistura rock com funk. E é aí que eu começo a fazer as dancinhas. Qual estilo musical é melhor? Funk ou rock? Eu prefiro os dois tocando junto ao mesmo tempo. Só que eu não vou colocar a música nesse vídeo atual, porque o YouTube não deixa mais usar música, mas o vídeo original tá lá. Fala um sonho que você mais adora, que não tenha acontecido, é claro. Como assim, tipo de sonho? Um que eu tenha vontade de realizar? É, o cara não explicou nada. A sua pergunta, mas se for isso, meu atual sonho é levar uma surra de bunda. Não, caralho. Esse vídeo aqui não vai ter nada. Aí os caras vão ficar falando, nossa, deixa a Tatá ver isso. Vocês mal sabem por que eu casei com ela. Realizou meu sonho, né, viado? Ah, tá ligado. Agora ela vai ficar brava. É mentira, tô zoando, hein, caralho. Fernanda Cardoso. Fernanda Cardoso. Olha o Dani da Anamina. Ah, vai tomar meu cu, mano. Oh, mano, Dani da Anamina no meio do vídeo, mano. Que vergonha. Caralho, moleque do caralho, mano. Pergunta do Cristiano Júnior. Diga uma frase romântica que pode abalar uma pessoa. Gata, casa comigo que você nunca vai passar fome. De dia, você come linguiça. É, bora pro próximo, né? Já, piadinha, piadinha manjada essa aí da época. Jogos mortais da vida real. Isso aqui na época eu fazia uma série que eu fazia os filmes com atitudes da vida real, sabe? No nosso dia a dia. Encaixava o filme num dia a dia de uma pessoa comum. Eu não lembro desse aqui. Acordou. Luiz piscando. Tevestiano. Ó. O jogo de câmera tá bom, hein? Eu quero jogar um jogo com você. Não sabia nem editar o áudio. Eu quero jogar um jogo com você. Eu fiz com a voz. Eu quero jogar um jogo com você. Eu quero jogar um jogo com você. Lembrei. Só troca a musiquinha de fundo pra eu não tomar direito autoral. Tipo, eu fiz o... O DigiSaw ele só queria ter um amigo, mano. Ele quer se divertir, ó lá. Aí os caras tão jogando videogame. Andando de bike. É o Igão aí, ó. Magro pra caralho. De quem é esse Corsa? Ó, eu jogava com o PSG por causa do Ibra. Toma uma golaço. Ó, jogando uma bola com o DigiSaw. Toma uma caneta. É só FIFA. Eu não tinha criatividade. Era só isso. É uma coisa FIFA. Uma coisa e FIFA. Rodando. Que bosta. Jogando Yu-Gi-Oh. Toma. Vai sacar do Exodia. Olha lá. Toma. Aqui. Aí ele olhou o horário. O DigiSaw, ó. Vou ter que ir embora. Nossa, mano. Eu tô me divertindo. Esse vídeo aqui eu tô feliz. Puta que pariu. Olha isso que desproporcional. Essa pessoa aqui, ó. Olha o cabelo. A camiseta toda esquisita. Magro pra caralho. E aí o DigiSaw foi embora andando de bicicletinha. Aí eu volto pra casa. Aí fico triste que ele foi embora. Ai, caralho. Ixi, as ideias. Eu não sei porquê, mas eu me emociono vendo esse vídeo. Essa casa do Júlio era foda. E olha que eu nem morei. Vou até falar sobre essa casa, mano. Ela é especial, mano. Essa casa. Quem eu me tornei, eu considero que foi muito morando ali naquele bairro. Foi os amigos que eu fiz. Tudo que eu aprendi. Tudo que eu vivi. Os momentos ruins e bons da vida. As amizades. Esse cuigão, inclusive. Enfim. Minha mãe se mudou pra uma casa melhor, né? Eu coloquei ela numa casa melhor. Ah, vou chorar. Foi a melhor conquista de todos os anos, assim, pra mim. Poder retribuir. Eu lembro quando a gente era menor. Tudo que a gente passava de problema. Ordem de despejo. Sem lugar pra morar. Aluguel. E dependia do meu pai. Enfim. Então você vê todas essas histórias. E no final eu vou lá e consigo dar esse presente pra ela. Tipo, como gratidão por tudo que ela fez. Pra mim foi uma das melhores conquistas, assim, da minha vida. Então hoje ela tá numa casa melhor. Mas a gente não se desfez dessa aí por conta da história, tudo que ela tem. E aí minha mãe tá alugando ela. E alugando pra um amigo meu da infância. Um moleque que eu também amo. E que minha mãe também ama ele. E colocou ele lá. Pra ficar lá, pra tá lá. Enfim. Acho que é um dos primeiros vídeos, assim, que eu saio feliz, mano. De Riet. Hã? De Riet. Muito foda. Os vídeos engraçados. Termina com essa história aí com o Dig Sal. E... Dá o like. Vou trazer mais e mais. Tá começando a ficar bom. Então você que gosta, já comenta aí. Se você gosta e quer mais, comenta. Quero mais. Só pra eu saber se vocês estão curtindo mesmo a parada, sabe? Eu preciso de vocês pra ter esse termômetro. Pra saber se tá bom mesmo. Porque eu quero continuar. Eu tô adorando. Eu sempre começo meio... Hum, não sei o quê. Mas esse eu gostei, mano. E daqui pra frente só vai melhorar. Então, dá o like. Se inscreva no canal. Muito obrigado pelo acesso. E até o próximo vídeo. Valeu. É nóis. É nóis.